Música Fala aí pessoal, beleza? Esse é o de hoje com mais um vídeo, galera Dessa vez aqui estamos no Point Blake Mais um vídeo de Point Blake Dessa vez aqui, como vocês podem ver, estamos cashados Estamos com cash, estamos com os itens Finalmente alguém mandou os itens pra nós Na verdade eu não tinha pedido os itens E eu pedi agora E alguém me enviou pra mim, valeu Já manda nos comentários aí, parabéns on game E galera, seguinte, cara, esses aqui são os itens padrão Os itens padrão que eu uso Vou mostrar pra vocês aqui, ó É o troca rápido, recargamento rápido, bala de ferro Explosivo extra, live extra Colete a prova de bala, redução de respal Esse aqui é os itens padrão que eu uso Pra jogar E que eu solicito dar um game, cara Um game envia pra nós pra gente tirar os vídeos Pra gente gravar os gameplays e trazer os conteúdos pra vocês, clã Então, esse aqui foi o item que ela mandou Eu também peguei essa arminha aqui Do Capita, cara A casa 47 FC, clã Pra gente gravar como ser o cara mais doente da sala E também peguei uns personagens 120 Pra nós fazer o, mano Fazer o caos, fazer o terror, mano Na sala que os caras tiver O pano, clã Vai dar muito bom Talvez dê bom Talvez dê ruim, né, clã Vamos ver o que dá E também peguei troca rápida E eu vou tá entrando aqui no modo Sniper, clã E a gente vai tentar jogar de troca rápida aí Que faz muito tempo que eu não jogo de troca rápida E vamos ver se a gente faz um frag bom, clã Deixa eu ver aqui uma sala que tenha acabado de começar Essa aqui, ó, acabou de começar Essa linha acabou de começar Vamos jogar aqui no modo Sniper Vamos tentar fazer um frag bom aí De troca rápida E vamos ver se a troca rápida dá skill mesmo E galera, também outra coisa bem importante Mudei de ninja, clã Como vocês podem ver agora Meu ninja que tá Joshua Acriano mesmo Eu mudei de Joshua Doença Agora tá Joshua Acriano E esse I aqui, na verdade, não é um I Na verdade, é um L minúsculo E esse O no final aqui é um 0, clã Então se você for É, se você for clicar em buscar aqui, ó Em buscar, você digita o Joshua Joshua normal O Acriano, tudo maiúsculo Só que aqui é um L minúsculo E no final é um 0, clã No final é um 0 Você vai buscar aí que você vai me achar Beleza, clã? Então vamos que vamos aqui Nique novo Se você viu na sala, é nóis, clã Eu tô ligado que tem um fake meu aí Que tem o mesmo nick que eu Mas eu acho que o dele tá Acriano, pequeno E esse daqui sou eu, clã Então já tá Vamos que vamos aqui Maldito naipinha Muá, fui balanceou, mano Eu gosto de CT, cara Na Burning House Eu gosto de CT Que eu acho que tem um pouquinho Mais de vantagem o CT E vamos que vamos, clã Vamos ver se vai dar bom Se vai dar ruim O que vai dar aqui Com troca rápida Faz muito tempo que eu não jogo PB Faz mais de um mês Que eu não tô jogando PB Jogo só as vezes Pra gravar mesmo Cadê esse cara? Esse cara tá na minha base, mano Ah, o cara tá invadiu aqui Minha base, mano Como assim? Faleceu já Cadê esse cara? Olha os caras ali, mano Ah, meu Deus, cara Como assim, mano? Vamos lá, vamos lá, clã Troca rápida, hein Vamos lá Lembrando que estamos Troca rápida E isso dá mais skill pra nós Ah, meu Deus Já desanima, cara Já começa O primeiro tiro Já começa até cano, velho Já desanima pra caramba isso, mano Vamos lá Já vamos avançando aqui, ó Eramos aqui Cadê o cara que matou o meu bro? A Thaline, mano Tem 20 arombada aqui Mais um aqui, ó Mais um nas costas aqui Moleque Moleque Troca rápida É bolada mesmo, clã Vamos lá Vamos lá Vamos trocar rápida Personaizinho também Estamos com essa Com essa faquinha de osso também Pra ajudar naquele kickzinho maroto Vamos aqui Vamos 4 barra 2, clã Vamos ver o que dá aqui, mano Pegou mais o brother aqui Já vamos por aqui, ó O cara tá mirado ali Tem um cara indo na faca aqui, mano Tem um cara nas costas, mano Ah, achei miserável Calma, calma O cara tá vindo atrás de mim, é Ah, mano O cara cagou, velho Tirou 100 miras em mim, mano Como assim? Vamos lá, clã 5 barra 3, moleque Vamos lá Vamos espirar, clã Ó o brotherzinho aqui já Calma aí, brother Na faca não, mano Vou expulir seu crânio Mais um aqui, vamos lá Vamos no foco Tranquilo no mamilo Pegou mais um aqui Boa, moleque Vamos, clã Vamos, clã Vamos lá Vamos com cuidado aqui na marotagem Estamos com 8 barra 3 aqui O cara Esse cara é chato, moleque Ele não desiste, mano Você tem um sniper nas costas, velho Pra que você tá jogando de... Pra que, cara? Errei todos os tiros possíveis Meu Deus do céu Corre, Joshua Tá muito ruim Me salva, brother Me salva, brother Pega isso aqui lá em cima, brother Ai, tossezinha criana Estou gripando ainda Na verdade, tô gripado ainda Ai, ai, errou, 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 errou A dancinha do Paraná E aqui Vê se o cara me... Ai Consegui escapar vivo Cadê o cara? Tem um brother ali Já pegamos aqui Os caras estão atrás de nós, clã Estão atrás de nós, clã Vamos por aqui já Vamos ver se a gente pega alguém por aqui 120zinho tá aqui Ah, me enganou, cara Jack Jack me enganou Vamos lá, clã Vamos 12 barra 4 O moleque tá aqui parado na base com medo Não sei se querem O cara já avançou aqui Vamos matar Foco no 120, hein Foco no 120, moleque O outro pode me matar, mano No meu foco sempre vai ser o 120, mano Vamos lá, clã Cadê o cara que me matou? Agora é a minha vingança É o lugar que pula de upshot Cadê ele? Oh, calma, bro Oh, tô aqui Valeceu Aqui nas minhas costas Cadê? Aonde, mano? Cadê esse cara, velho? Ah, tá Eu sei É o 120, mano Eu mato na hitmoth mesmo Cadê aí, arombado? Como assim não pegou, mano? Ah, meu Deus, cara Que mentira, mano Vamos lá, time Vamos, time Olha o meu time Não mata ninguém, cara Só eu que mato E aí, brother Vai pra onde? Ai, me tecou Ah, velho Tá certo, tá certo Ele tá seguindo a regra aí Tecou Pode meter a faca, mano É a regra, é a regra claro Então Não, foi nada de errado O que ele fez aí Na verdade é a minha regra, né Beleza Beleza Já corre daqui Tomando um tecaro Tomando um tiro Vamos é carregar aqui Nossa, né Snipera O cara tá atirando aqui Com a Regmeton Eita O cara tomou um HS aqui Bolado Errei o tiro Errei mais um Não errei esse Tem 20 parrendo ali, ó Errou Cadê? Não pega Pegou agora Tem 20 aqui, ó Eramos O cara aí se esconde Opa Cadê? Oh, oh Errou Nossa, tirei real Não Como assim? Não pega Cara, eu tô muito ruim, mano Tô muito ruim, mano Vamos lá, time Temos que aquecer mais, time Temos que aquecer mais Opa E aí, brother Beleza, mano? Passa por você, brother Não quero treta não, moleque Ele não vem atrás de mim, não Ele não quer treta também, não Já vamos pulando aqui, ó Já dando aqui Eu acho que ele tira aqui Dando aquele gás aqui Uh, moleque Ia ser o piercing shot Bolado, clã Mano, faz tempo que eu não dou Um piercing shot, velho Tô com saudade Daquele barulho De piercing shot Daquele somzinho maroto Piercing shot Ah, mano Tamo destreinado Vamos lá, clã Dezoito barra dez Não tamo muito bem Mas É a vida, né, moleque Eita porra Boa, moleque Boa cangaceira Olha o cangaceira aí Vamos lá, time Pegamos mais um aqui Ai, 720 Cara, o que? Olha o game Tá dando 720 Pra todo mundo De graça, mano Que porra é Esse porra Tem 720 na sala, mano Cadê, 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 cadê? Fatio passou O brother matando aqui O outro na humildade Já vamos por aqui, ó Olha como que o S tiro, moleque Não tem como, mano Vamos lá Vamos lá, brother Vamos, brother Onde que tem mais? Cadê, 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 cadê? Já vamos por aqui, ó Fatio passou por aqui, ó Pegar mais um na humildade aqui, ó Ai, sai Sai Sai, capeta Mais um aqui na humildade Eita porra Corre, brother Que deu ruim Mentira Corre, brother Me ajuda, mano Me ajuda Corre pra você, mano Bata ele, bata ele, moleque Mata, moleque Bata, moleque Você sempre pede ajuda Os brother O brother vai ajudar O brother, mãe Ah, atirei no peito Do cara, mano Tá trolando Tá até cana, mano Vamos lá, clã Nossa, meu time morreu todo agora, hein, moleque Meu time morreu todo, hein Faleceu todo mundo, hein Pegou mais um aqui Clã, onde é que tem mais? Cadê, cadê? Mais um ali Mais outro ali Tem alguém me atirando Não sei da onde Opa, opa, opa Mais um aqui Vamos, moleque Vamos, moleque Mais um aqui Eita, porra Eita, porra Tocamos a cabeça de um, hein Tocamos a cabeça de um, hein Tocamos a cabeça mais de outro Nigo, cara, o cara O Jack Na cabeça, hein Na cabeça, hein Na cabeça, hein O cara HS, hein Ah, como assim, Jack? Onde é que você tava, Jack? Você conseguiu pegar nesse pixel aí, Jack? Vamos, time Vamos, time O cara aqui, hein Oi, amigo Nossa, pulei em cima do cara, mano Nossa, onde você está, Biel? Ah, na minhas costas, Biel? Vamos, time Vamos, time Um minuto pra cabrar Pra cabrar Ah, o cara ali em cima Cabeça, não foi Ah, meu Deus Agora os caras Agora tá cheio de CT, cara No mapa, velho Que louco Eita, porra Eita, porra Tem mais um ali, cadê? Boa, moleque Tá matando tudo Ó, tem um arombado aqui, ó Valeceu Ai, cara, eu fiz esse shot Que louco foi dessa vez Eita, porra, mano Eita, porra Eita, porra Eita, porra Por aqui, ó O cara pensa que o nosso traline Tá aqui, ó Nós tá na smoke aqui, ó Vamos tacar uma smoke aqui, cara Vamos subir ali, ó Ah, como assim, cara? Eu tirei no cara, mas não matou na smoke, velho E acabou o clã 41 barra 16 Mano, né? Foi um frag bom Não foi um frag tão ruim Tô começando a voltar a jogar agora Então, eu acho que foi da hora, cara Troca rápida ajudou bastante, né? Clã, ajuda muito em troca rápida Então é isso Espero ter curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Clã, deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba, cara Aquele seu like ajuda muito Então deixa aquele seu likezinho Não custa nada Você logar no YouTube E deixar aquele seu like Pra fortalecer o canal Pra fortalecer o vídeo Tamo voltando ativo agora Então, se você puder divulgar o vídeo Lá no grupo do PB e tal Pra quem curte o jogo Ficar sabendo que nós Tamo voltando ativo no canal Postando um vídeo quase todo dia Na verdade, eu vou postar vídeo Todo dia no canal E provavelmente hoje Às 10 da noite Vai ter live Então fica ligado aí no canal Que livezinha marota hoje Provavelmente Então é isso, galera Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, tamo junto Deixe seu like Valeu, falou É nóis Tchau 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 Tchau